Esta é a declaração de óbito de Jacó Vieira de Alencar. Ele estava próximo a completar 60 anos de idade e perde a vida em um acidente de trânsito. Andava em companhia de um amigo em uma moto branca de marca pop quando foi colhido violentamente por um carro que se mandou à cabeça dele e ficou esmagada. E agora a família quer identificar o condutor do veículo que tirou a vida deste pai de família. Aqui um dos filhos, o seu pai um homem tranquilo, um homem bom. Era, era. Um pai de família exemplar. Exemplar. Mexer com ninguém não, era. Gostava apenas de tomar umas que é normal para um cidadão que gosta, né? É. O companheiro dele como ficou? Ninguém não sabe ainda não, está na H-T. Está na H-T. É. Quem pilotava a moto, seu pai ou seu pai era o carona? Não, era o carona ele. Quantos filhos o seu Jacó? Quatro. São quatro. Quatro filhos? É. Para um filho é muita dor. É. O seu mais velho, o mais novo? O mais velho sou eu. O mais novo, eu. O mais velho é aquele ali, ó, que está ao lado dele, está aí o filho mais velho. Uma família vem ao Instituto de Medicina Legal para retirar o corpo de um membro, ou seja, são dois filhos, à procura, exatamente, da liberação do corpo do pai para o velório e, consequentemente, o sepultamento. Na lente! Então, na tela da TV Antena. Da, shh!